Graças a Deus Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabaste Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Me humilha aos teus pés, Senhor Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remitou Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabaste Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão forte Teu amor O meu louvor Uh, 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 pra te adorar O meu louvor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Meu louvor receber Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me mostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Uh, uh, uh Amém.